A gente vai conversar agora com o nosso repórter Rodrigo Assis, conhecido carinhosamente como O Amor Está No Ar! Tem até uma tatuagem! Gostei! Boa noite pra você, Rodrigo! Boa noite, Mayara! Boa noite, Elenco! Boa noite a você de casa! E boa noite pro nosso Sissi, que tá em casa, descansando, se recuperando E se Deus quiser, o mais rápido possível, vai estar de volta Mayara, obrigado pelo elogio da minha tatuagem Aliás, eu percebi aqui, eu tava assistindo, que você tem uma tatuagem linda na batata da perna Ah, preciso te confessar uma coisa, antes de dar a nota Sempre tive o sonho de ter um cabelo assim, igual o seu Pra ficar jogando assim, ao vivo, pra todo o Brasil Mas, como vocês podem ver, não foi possível É o que a gente espera, viu, Rodrigo? Adorei! Adorei, adorei, viu? Quero ser sua amiga agora O Amor Está No Ar! Vou te procurar no Instagram, tá bom? A gente é colega de firma, né? Adorei! Obrigada, viu? Bom trabalho pra você aí Então tá, depois ele me dá um tchauzinho, né, minha gente? É bom interagir assim com os nossos colegas, né? Enfim!